Pega aqui, vamos começar um vídeo aqui bem legal Do jogo muito engraçado Que foi bastante pedido pra galera né moço Exatamente galera, o nome do jogo é Who's Your Daddy Que o objetivo é bem simples Eu sou o pai do Mike, o Mike é o meu filho E o objetivo do Mike é tentar se matar E o meu objetivo é tentar fazer com que o Mike não morra Com as coisas que tem pela casa Tipo tomada Tipo esse quadro que você derrubou agora É, foi sem querer, mas enfim, vou pegar você Tem que achar coisas que podem me matar E eu pego aquele cara ali Que que é isso? Caramba, sua perna tá dentro do seu tronco Se é um armão né Vamos ver então, o que que você tem que fazer Deixa eu ver aqui você Você tá agachado, enfim Vamos ver que eu vou achar alguma coisa que eu posso matar Dá pra entrar aqui debaixo? Dá galera, então eu vou tentar achar algo que pode fazer eu matar Vamos ver se acha que tem nesse quarto Essa ventilação aqui Entrei Caramba, tem um taser Tem um taser craft aqui Aonde? Onde você tá? Ah não, eu encontro Só sabe o que eu encontrei Deixa você falar Deixa você falar Vem cá não Vem cá não Segue Eu queria te dar um taser ainda não Quem você encontrou? Sai falar que é estranho Olha só, dá pra ligar a TV pra ver o próprio quarto Ó, tem uma tomada aqui ó, já vou me matar aqui já Não, 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 não Vai Fica aí Fica aí que eu vou me esconder E quando eu falar vem, você vem Ok Pera aí Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Fim, eu vou embora Pera aí que eu vejo o que tem aqui dentro Tem pilha, eu posso comer a bateria Tem um martelo, será que eu posso? Eu não sei Mike, Mike, vem aqui no fogão Mike, vem aqui no fogão Entra no fogão Nossa, a tela tá ficando meio esquisita Entra no fogão Ah Não Você não vai fazer isso não Ah, você consegue abrir? Caraca, você tá ficando queimando Por que eu tô ficando assim? Meu Deus, sai daí Ganhei, galera Ganhei O bebê venceu Agora vamos tentar Vamos ver se eu vou ser o pai agora Ó, cuida do seu filho Vamos lá Eu sou o pai agora Agora dá pra me ver Nossa, eu ando muito estranho O que que é isso? Sai daí Sai daí Parece um lagartixa esse negócio Entra aí dentro Entra aí dentro Entra aí dentro Meu Deus, que bebê horrível Entra aí Pera aí O que que é isso? Achei que negócio Já tô aqui, galera Já tô aqui, ó Vai que nem sei onde eu tô Fio, eu sei onde você tá Fio, eu sei onde você tá Não, não, não O que é isso? Tô te parando, banho em você Não, não, não Eu dou um P Essa é a voz de um bebê É lógico, é O Dom, o Dom, o Taser Eita, tô em um lugar secreto aqui Eita, cadê você? Brinquedos O que é isso? Você pegou o Taser também? Peguei, mas não conseguiu Ui, dá pra tocar a musiquinha Tô com medo, tô com medo, tô com medo Não, sai daí Sai daí Ah, só que eu não consigo Ai, caramba Meio que tampear negocinho ali Não, não vai tomar isso não Vai tomar isso não Ai Ai, eu tô tomando todas as coisas aqui Toma não, toma não, toma não Mike, eu tô ficando com a visão muito diferente Peraí que você tá Caraca, eu tô meio loucão O que que tá acontecendo? Você tá ficando verde, parece Nossa, eu tô ficando muito diferente Eu tô vendo Você tá verde Ó, você tá morrendo Sua vida tá baixando Então, enfim Eu preciso achar o que vai fazer você curar Como inspirar de salmão Peraí, como salmão Como frango Vem, vem, come Galera, o que que faz pro bebê se curar? Que porta é essa? Vai levar aonde? Droga, tá trancada Ó, você tá morrendo, você tá morrendo Qual é a diferença de vida? Quando você se agate, o que aconteceu? É a perna fica toda torta Enfim, Pek Fica aí que eu vou tentar achar algo pra fazer você ficar bem Não quero morrer não, pai Não quero morrer não Pek, você Meu filho Você tá aqui dentro? Você tá verde Dá licença Você tá morrendo Morreu Morreu Bebeu Vamos de novo Vamos de novo Galera, galera Eu tenho um plano com o bebê Fim, você nem vai me achar Eu tenho um plano de morrer aqui de um jeito bem legal Eu nunca pensei que eu ia falar isso Eu pensei que eu faria essa Eu tenho um plano aqui pra morrer muito bom Cadê você? Ai O que você tá fazendo aí? Eu não tô aí não Cadê você? Fui embora Você que vai achar agora Esconte, esconde Ai Galera, meu plano é o seguinte Você vai ter que me achar Meu plano é o seguinte, galera Eu vou ficar nesse lugar aqui E fazer uma coisinha aqui Que isso é pra fazer Isso Eu tenho um lugar aí, Pek Você tá hoje? Eu tô no quarto? Não Eu tô perto da sala Eu não te vi Viu não? Não viu não? Tira esse daqui Tira esse daqui Pula na banheira Peraí, puxa esse negócio aqui pra mim Puxa esse negócio aqui pra mim pro lado Peraí, eu vou conseguir Você quer subir na banheira? Eu quero Vamos tomar um banho aqui juntos Ai, boa Ai, eu tô banhando Por quê? Eu tô fogando Será que eu consigo subir no vaso? Chega esse negócio perto do vaso aqui, ó Olha, dá pra ver o reflexo de mim mesmo ali Sério? Quem aí dá mesmo? Ué, mas você fica parado, o reflexo Vou dar descarga aqui Eu tô morrendo Você tá rosa Você sabe qual que é a sua cor? Você tá com a sua cor aqui, ó Qual? Essa aqui Qual cor? Qual cor? É a cor... Ai, esse negócio aqui Que nojo Eu vou morrer aqui dentro Falou assim Eu vou ficar aqui até morrer Eu entendi as cargas Eu já andei, ó Eu não entrei não E vou embora Eita Você é muito pequeno Você é muito rápido Obrigado, tá ficando azul Tá ficando azul O que que é isso? Eu tô na sala agora Tô na sala agora O que que você tá fazendo aí, bebê? O que você tá fazendo aí, bebê? Eu tô morrendo Eu tô morrendo, tô morrendo Eu tô mudando de cor Ah, eu tenho um plano de morrer Eu não sei se eu tô morrendo agora Mas espero que o meu plano dê certo Sobe aqui Ai, caramba O que que você quer fazer? Olha o triturador Eu quero entrar no micro-ondas Peraí, já que liga esse aqui Entrei, entrei Não dá pra entrar, não Ah, entrei? O que é isso? Ai, caramba Galera, eu nunca pensei que eu ia entrar no micro-ondas dentro da minha vida Dentro da minha vida inteira Morri, Peck Morri queimado Queimado? Eu pedi de morrer queimado Você morreu queimado Triste Mas bem legal o jogo, galera É um jogo meio diferente Onde você tem que morrer com um bebê E o outro é o pai Ele tem que impedir que você morra Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que se você gostou Deixe seu ba-like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau Tchau Tchau